Música Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! Deus que criastes a luz, sois luz do céu radiosa. O firmamento estendestes com vossa mão poderosa. A aurora esconde as estrelas, e o seu clarão vos bendiz. A brisa espalha o orvalho, a terra acorda feliz. A noite escura se afasta, as trevas fogem da luz. A estrela d'alva fugura, sinal de Cristo Jesus. Ó Deus, sois dia dos dias, sois luz da luz na unidade. Num só poder sobre os seres, numa só glória trindade. Perante vós, Salvador, a nossa fronte inclinamos. A voz ao Pai e ao Espírito, louvor eterno cantamos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Veis, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador de a minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. As perdir-me serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir canto de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso santo espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com um espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se ofertam um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno, conscião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, mesmo na cólera, lembrai-vos de ter misericórdia. Eu ouvi vossa mensagem, ó Senhor, e enchi-me de temor. Manifestai a vossa obra pelos tempos, e tornai-a conhecida. Ó Senhor, mesmo na cólera, lembrai-vos de ter misericórdia. Deus virá lá das montanhas de Temã, e o Santo de Farã. O céu se enche com a sua majestade, e a terra com sua glória. Seu esplendor é fulgurante como o sol, saem raios de suas mãos. Nelas se oculta o seu poder, como num véu, seu poder vitorioso. Para salvar o vosso povo, vós saístes, para salvar o vosso ungido. E lançaste pelo mar vossos cavalos, no turbilhão das grandes águas. Ao ouvi-lo, estremeceram-me as entranhas, e tremeram os meus lábios. A cárie penetrou-me até os ósseos, e meus passos vacilaram. Confiante, espero o dia da aflição, que virá contra o opressor. Ainda que a figueira não floresça, nem a vinha de seus frutos. A oliveira não dê mais o seu azeite, nem os campos a comida. Mesmo que faltem as ovelhas nos apriscos, e o gado nos currais, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Resulto em Deus, meu Salvador. O meu Deus e meu Senhor é minha força, e me faz ágil como a corça. Para as alturas me conduz com segurança, ao cântico de Salmos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, mesmo na cólera, lembrai-vos de ter misericórdia. Glorifica o Senhor Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu, e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia as suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã, e espalha a geada como cinza. Como de pão, lança-me as migalhas do granizo, e seu frio as águas ficam congeladas. Ele envia a sua palavra e as derrete, sopra o vento, e de novo as águas correm. Anuncia Jacó a sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorifica o Senhor Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Leitura breve Agora, em Jesus Cristo, vós, que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos, pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação. A inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Lança um grito ao Senhor Deus Altíssimo, este Deus que me dá tudo o bem. Lança um grito ao Senhor Deus Altíssimo, este Deus que me dá tudo o bem. Que me envie do céu sua ajuda, este Deus que me dá tudo o bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Lança um grito ao Senhor Deus Altíssimo, este Deus que me dá tudo o bem. Pelo amor do coração de nosso Deus, o Sol Nascente nos veio visitar. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque o seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso Pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o Sol Nascente, para iluminar a quanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelo amor do coração de nosso Deus, o Sol Nascente nos veio visitar. Adoremos a Jesus Cristo, que derramando seu sangue no sacrifício da cruz, ofereceu-se ao Pai, pelo Espírito Santo, a fim de purificar nossa consciência das obras mortas do pecado, e digamos de coração sincero, em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz. Vós, que nos destes em vossa bondade o começo deste novo dia, dai-nos também a graça de começarmos a viver uma vida nova. Em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz. Vós, que tudo criastes com o vosso poder, e tudo conservais com a vossa providência, ajudai-nos a descobrir a vossa presença em todas as criaturas. Em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz. Vós, que pelo sangue derramado na cruz, selastes conosco uma nova e eterna aliança, fazei que, obedecendo sempre os vossos mandamentos, permaneçamos fiéis a esta mesma aliança. em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz. Vós, que pregado na cruz deixaste correr do vosso lado aberto sangue e água, por meio desta fonte de vida, lavai-nos de todo pecado, e dai alegria à cidade de Deus. Em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Recebei, ó Deus Todo-Poderoso, o louvor desta manhã, e concedei que no céu, unidos a vossos santos, cantemos eternamente, com maior entusiasmo, a vossa grande glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém.